Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma receita de fricassê de frango cremoso, deliciosa, muito simples e fácil de preparar e bem rápida também. Vem conferir essa receita. Pessoal, aqui eu tenho meio quilo de peito de frango já desfiado. Eu gosto de cortar o peito de frango em cubinhos para ele ficar com esse desfiadinho menor aqui e além de tudo rende mais, viu? Aqui ele está somente cozido e desfiado, sem tempero. Então eu vou temperar esse peito de frango agora aqui na panela. Para temperar eu vou usar aqui uma colher de óleo, uma cebola pequena bem picadinha, três dentes de alho picados. Aqui eu tenho dois tomates pelados, né? Aí você pode usar um molho de tomate também, se você quiser. Vou usar uma pitadinha de sal, páprica picante e chimichurri. Então aqui na panela eu vou colocar o óleo, vou refogar o alho e a cebola. Vou deixar o alho e a cebola dar uma douradinha aqui. Pessoal, esse franguinho aqui, eu peguei o peito de frango, cortei em cubos médios e aí ele fica com esse desfiado aqui menorzinho e eu prefiro assim, além de render mais também, né? Aí eu cortei meio quilo de peito de frango, cobri com a água e coloquei para cozinhar na panela de pressão 25 minutos. Aí depois eu só desfiei. Aí você desfia como você já tem o costume aí, né? Com a cebola e o alho já douradinhos, agora eu vou acrescentar o frango. Essa parte do frango aqui é bem rápida, porque ele já está cozido, né? Então é só que dá uma refogadinha mesmo. Aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal, páprica picante, aí você pode colocar outros temperos que você quiser aqui nesse frango. E chimichurri, a quantidade exata eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Vou dar uma refogadinha aqui de um minuto ou dois. Aqui, ó, já temos um frango desfiado bem temperadinho, uma delícia. E aí eu vou acrescentar os tomates pelados. Você pode cortar aí um tomate, tá? Ou dois, no lugar também desse daqui. Ou então colocar umas duas colheres de sopa de molho de tomate. Vou mexer muito bem agora aqui, ó, para desfazer esse tomate. Olha só que lindo que ficou esse frango desfiado. Está com uma cor bem bonita, já está bem temperadinho. Agora eu vou desligar o fogo e vou deixar ele reservado. E vamos preparar o nosso creme. Enquanto isso, eu já vou ligar o forno para pré-aquecer a 200 graus. Tem que ligar aí, ó, uns 5, 10 minutinhos antes. Pessoal, aí a gente vai precisar de um creme, que é super simples de preparar. No liquidificador eu vou colocar uma caixinha de milho. É a mesma medida da latinha escorrido, viu? Precisa tirar a água. Vou colocar também uma caixinha de creme de leite. E um copo de requeijão. Veja só como é fácil fazer esse creme. Aí é só colocar para bater aqui até o milho ficar bem triturado. Feito isso, pessoal, eu vou voltar a ligar aqui o fogo do nosso frango desfiado. Vou vir e acrescentar o creme que a gente acabou de bater no liquidificador. Mistura muito bem esse creme no frango. Nesse momento, prova aí, vê se tá bom de sal. Se precisar, coloca um pouquinho de pimenta. No meu caso, eu não vou colocar a pimenta do reino, porque eu já usei a páprica picante. Olha só, misturou muito bem. Eu vou desligar aqui. E eu vou colocar numa travessa que pode ir ao forno, tá bom? Vou transferir, ó, o frango aqui para a travessa. Não precisa nem limitar. Espalha bem direitinho aqui na travessa, deixa bem bonitinho. E para finalizar, eu vou colocar um pacotinho de queijo parmesão ralado. Você pode usar a mussarela também. Pessoal, olha só que simples. Agora é só levar para o forno, que já está pré-aquecido a 200 graus, até esse fricassê gratinar. Depois eu falo para vocês quanto tempo eu deixei, tá bom? Mas na hora que você vê que ele já está bem gratinado, já está bom. Pessoal, e aqui está prontinho. Deixei, ó, uns 25 minutos no forno. Não quero deixar ficar mais tempo para ele não ficar seco, né? E olha só que cor linda que ele fica. Agora aqui, pessoal, se vocês quiserem finalizar colocando batata palha aqui por cima, pode colocar, tá bom? E aí eu vou pegar um pouquinho para vocês verem como esse fricassê fica muito cremoso. Gente, que receitinha fácil de fazer, viu? E fica assim deliciosa, sensacional. Façam aí. Gente, olha essa cremosidade. Olha isso, gente. Que maravilhoso. Nossa, pessoal, que cremosidade, viu? Vou pegar um pouquinho aqui e mostrar bem de pertinho para vocês. Olha isso. Gente, que delícia. Fica muito saboroso. Nossa, façam aí mesmo para vocês verem aí como fica delicioso. Olha isso, gente. Maravilhoso, viu? Pessoal, façam aí na casa de vocês. Esse fricassê de frango fica super cremoso, delicioso. Eu recomendo muito que vocês façam. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Simples e fácil de preparar. Se você gostou, compartilhe com todos os seus amigos. Deixe seu like nesse vídeo. Se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.